Fala, amigos da Cirilo Cabos, tudo bem? Dando continuidade às séries de vídeo, trago uma novidade aqui para vocês e prometo que no próximo vídeo eu vou fazer até testes aqui. Como chegou recentemente, eu já testei, o produto funciona, mas no vídeo de agora é mais para apresentar o que o produto faz e as possibilidades que você vai ter com um produto desse daqui. Eu estou falando aqui da matriz 4x2 HDMI aqui da Cirilo Cabos. Como você consegue ver aqui no escopo do produto, ele permite você entrar com 4 dispositivos que a saída seja HDMI ou essa saída se transforma em HDMI, porque às vezes você tem um aparelho que não é HDMI, porém você tem um adaptador ou conversor que se transforma em HDMI. Então você consegue ligar nessas 4 portas, certo? Sendo HDMI. Aqui você tem entrada aqueles USB, a gente chamamos de USB-B, que é igual de impressora. Por quê? Aqui você consegue ligar o mouse e o teclado também ou as impressoras. Aqui no lado, aqui é a parte de trás do produto, tá galera? Aqui você tem entrada USBs, você também entra com mouse e teclado ou qualquer outro acessório. E o que ele tem de legal também, esse produto que eu percebi aqui, ó. Ele possui duas saídas ópticas, ou seja, se fosse um videogame aqui, né, algum aparelho que você fosse reproduzir o áudio, você consegue colocar no home theater, né, ou qualquer outro aparelho de som que a saída seja ótica. E também possui analógicos, que trata de fone P2. Então você também, se tiver lá um aparelho que você quer escutar no fone de ouvido, ou de repente colocar numa mesa de som, ou a caixinha de som que você for colocar, o analógico P2, ou fosse P10 ou qualquer outra coisa, dá pra colocar adaptador e se transforma. E possui duas saídas HDMI. Pra quê? Pra você ligar em duas TVs, duas TVs, dois monitores, dois projetores. O que estão reproduzindo aqui. Então você vai alternar, como aqui entra quatro, você pode utilizar dois ao mesmo tempo, e ir alternando a imagem, e depois dois ao mesmo tempo, alternando as imagens. Possui a entrada de fonte, que já acompanha o produto. Eu vou abrir ele aqui, acho que fica mais fácil pra vocês visualizarem, e daí eu vou dar mais alguns toques. Enquanto eu vou abrindo, já vou falando também, né. O produto já funciona com 4K, 60 Hz. Mais detalhes você consegue pegar lá no site também da Siri Lucas. Um produto muito bem embalado, acompanha um controle remoto, que é pra facilitar. Acompanha os cabos pra você fazer a ligação. Acompanha a fonte pra você ligar o produto. Controle remoto, você vai ter que colocar a pilha, tá? Tem o manualzinho, mas como eu vou estar falando aqui, né, o manual não vai ser tão útil. Lógico, quem quer mais informações, sempre é bom ler, tá? Então, como eu disse, aqui a parte frontal do produto. Aqui é o botão liga, desliga. Aqui você pode ligar os seus acessórios, que lá no exemplo tá com o mouse, o teclado, mas pode ser outros. A saidinha óptica, né, se você tiver o aparelho que seja ótimo. A saidinha auxiliar sendo P2, mas você pode, P2 pode transformar em qualquer coisa. Caso você não queira utilizar o controle remoto, você pode ir alternando aqui, ó, né, ó, entre o grupo A e o grupo B, pode alternar aqui, ó. Esse controle remoto quebrou, se tá sem a pilha ou algo do gênero. Vamos virar do outro lado. Entrada de fonte, a fonte acompanha. Os cabinhos USBs, que já falei que também acompanha. E aqui sim, vamos lá. Aqui você consegue entrar com em 1, em 2, em 3, em 4, ou seja, entradas, input. Você coloca aqui os seus equipamentos, que pode ser computador, pode ser um notebook, pode ser um videogame, ou pode ser qualquer outra coisa que seja HDMI ou se transforme em HDMI. E aqui você manda para as telas, né. Tela 1, tela 2, tá? Aqui tá apresentado por A ou B, output. Então você pode ser um projetor, pode ser uma TV, ou qualquer outro aparelho que receba HDMI. Então se você precisava de um KVM para ter uma dinâmica maior aí, numa sala de reunião, entrando com vários aparelhos HDMI, distribuindo para duas telas ao mesmo tempo, você consegue ir alternando entre essas telas. É um produto novo aqui da Cirilo Cabos. O próximo vídeo eu prometo, como eu já disse lá no início, que eu vou fazer testes aqui. Eu não tive tempo ainda, é um produto que chegou essa semana, eu não tive tempo de fazer o teste. Como eu gosto de fazer? Testando os produtos. Mas com essa introdução que eu dei aqui, é fácil para você compreender, você que está precisando aí na sua sala de reunião, ou qualquer outro tipo de atividade semelhante, esse é o produto indicado. Caso você tenha necessidade desse produto, saiba que enviamos e entregamos para todo o Brasil. Eu peço aí já para você curtir o canal e até os próximos vídeos.